Música Bola pelo alto, vai bater de prima, bateu pro gol, espalma o Hugo Souza O gol Música Do Vitor Ricardo, sobrou pro Colorado, veio pra bola o Richard Ele ia fazendo um golaço Hugo Souza buscou, tava pintando um golaço do camisa 10 Colorado Música 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 Mendes, la asistencia para Meniches, rasante Meniches, espectacular el vuelo del portero Hugo O clima do grande jogo, bola do Edson, vai bater pro gol, Edson mergulha o Hugo de defesa Música 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 Bate de cabeça, Hugo de novo Defesaça cara, porque ele não deu cabote Música Vai cargando Chilibacachi, o centro está, o centro está, o centro está, e com as uñas, o portero Hugo envia a pelota afuera Música Música Fala do Lucas, ele vai pra cima, Lucas, entrou na área, Lucas vai bater pro gol, espalma Hugo Souza Música Incrível O professor Stitt, né, daquele sorrisinho maroto Faz a ligação rápida Tentativa pro Marcos Rocha Faz a bola à frente, vem pra lobisada do Hugo Aí o Nathan Pede o Hugo, recebe Pediu pra ele trocar a camiseta, porque estava dando, estava... Ajeita pro chute, domina, segura, faz a cavada, alguém faltou, sempre dá jogo É, o devolução pra Gabriel Menino, vai arriscar de pé direito, bate pro... Música 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 Toque do Nathan, Nathan no Hugo No Premiere Saída do Flamengo, saída curta, o Hugo Souza agora faz o lançamento à frente A décima segunda rodada do campo O Flamengo joga domingo Vem Palmeiras, Zé Rafael, recebeu a entrada da grande... Pateu pro gol E ali a chegada do Zé Rafael, ó E a defesa do... É minha Colou com ele, tem as cantas aí, o Palmeiras pra cobrança Lucas Lima, bola viajando, vai lá em cima o grandalhão Vamos ver esse ataque do time do Palmeiras Bola viajando pra Luiz Adriano Que defesaça do Hugo Luiz Adriano, bola maravilhosa pra ele Dois do Flamengo, um do Palmeiras Que defesaça do Hugo O Souza você vê de novo Essa defesa... Minas sai do primeiro, rolou pra trás Rafael Veiga puxou Pateu É muito melhor que a movimentação da equipe do Palmeiras 33 minutos Salveu E o Flamengo vai trocar de novo André Hernan O Flamengo empatou com Pedro Vamos ver essa bala do Rony de fora Da rebote 43 Estamos caminhando pro... 45, Nori Uina chegou A um equipe que vai tentar lançar... O rebote de Torres Le pegou o panameño Que se desvallou Tiro de esquina para o conjunto ecuatoriano O Souza Pero mira o físico que tiene, no Huguito Mira lo que é Un amole Un ropero www.juntosporsudamerica.com El remate de Ortiz O Souza que la saca Curou o tiro libre Independiente del Valle Guerrero Vino Caicedo Pasa Caicedo Caicedo Al arco Caicedo Que bueno Que bueno Independiente del Valle Bien por el arquero eh Por Gerano Habia subido tan solo Nathan Gabriel Lola Y Si no achica bien Guerrero Va a tener mucho espacio En la primera estaba adelantado En esto es algo que se mantiene en el tiempo Por eso los éxitos O sea no fue casualidad Esta tónica de juego Es uno de los candidatos eh Si sorprendió esa derrota contra Junior Cuatro Ortiz Sousa Hugo Y una voz en el rebote Muy bueno el tiro libre de Ortiz eh Rebotes largos Que dan segundas jugadas De Cristian Ortiz El remate al arco de Ortiz Rebote eh Eh Llegó Caicedo Giró Moisés Lo tiene Guerrero Tapó Hugo Gigante El problema Flamengo El problema Flamengo Más allá de la juventud de esos centrales Lo tiene en los laterales Si Lucinio Sabiendo que Preciado es diestro Le regala la posibilidad del Que no se nos lesione Pecerano Que es una pieza clave del partido eh Insisto se escucha cada vez que un defensor de estos jóvenes interviene Una pla Sale Hugo De muy buen desempeño Eso agiganta este resultado Daniel aguantó Torres Tiene descuento Está Tapó Hugo Hugo Sousa Aguantó Montaño Ofreciéndole a Gabriel Torres la descarga Levanto Hugo Levanto Hugo Hugo en la cerrero Pelota que en lo alto baja Junque Montaño Y Hugo Otro Jorge Desde este regreso a la copa libre Es Rebote que busca Montaño Y otra vez de Arrascaeta Yo creo que de Arrascaeta Sale Hugo Estaba Crecione En En En